Olá, internauta! Você está no boletim número 2 do gois.com.br, onde chutando é que se vence. E no boletim dessa semana vamos tentar responder uma pergunta enviada por Valdeleal. A pergunta dele diz o seguinte, vamos lê-la. Li rapidamente o regulamento do Brasileirão A e B, mas me explica então. Mais uma vez quem se inscreve primeiro já figura nas melhores divisões e tem chances de ser campeão. Como eu que estou na 4ª Divisão Sub-2, na Série A e na 3ª Divisão Sub-5, na Série B, tenho chance de ser campeão. Muito bem, Valdeleal. Dentro de poucos instantes vamos iniciar o especial da final Libertadores da América Góis 2007. E dentro desse especial você vai detectar várias situações que ocorreram e que ocorrem em todos os torneios do gois. E você e outros internautas que tem a mesma dúvida vão poder sanar e vocês vão verificar que sim, aqueles que entrarem na 4ª Divisão em qualquer torneio do gois.com.br podem ser campeões no mesmo ano. Veja mais, vocês vão começar agora. Vamos começar então nesse momento o especial da final da Libertadores Góis 2007. Entram em campo. Na 4ª Divisão, onde os estreantes começam, está o Guy Figger e o Dr. Everton 25. Na 3ª Divisão só tem campeão, Jader e Ernesto. Jader é campeão brasileiro 2004, paulista de 2005 e da Fórmula 1 de 2006. Ernesto é campeão brasileiro, o atual campeão brasileiro de 2006. Na 2ª Divisão está o DS Brasil, AD, Dricaclima e o Hit, campeão do mundo da Copa do Mundo. E na 1ª Divisão está lá esperando a turma para chegar e fazer a festa o André Bruno. Ele está lá sozinho, solitário. Cadê a galera? Não vem ninguém para brincar. Então agora vai vir. Essa foi a configuração inicial do torneio Copa Libertadores da América 2007. Note que são 5 títulos entre os finalistas da Libertadores. O Jader, que é o único tricampeão no Góis, pode ser tetra. É, meus amigos, a temporada final não está fácil para ninguém. Vamos ver agora o resumo das temporadas. Primeira temporada. O único que venceu na final foi Hit. Afinal, o André Bruno estava sozinho na 1ª Divisão, então não conta. E o destaque dessa temporada foi Jader, que perdeu nos pênaltis por ausência de batedor. Hã? Ausência de batedor? Mas alguém me explica o que é isso? Pelo amor de Deus, o que isso significa? Ausência de batedor? Ô locutor, estão dizendo aqui que a ausência de batedor é quando não tem o batedor. Ausência de batedor. Ora, como isso funciona? Se o empate continuar, mesmo depois de analisar todos os chutes, e ainda assim continuar empatado, vai vencer aquele que tiver mais batedores. Você pode ver que o Jader perdeu a sua partida lá nos pênaltis de 10 a 10, ou seja, tinha que ter mais um lá. O adversário dele tinha mais um, e ele não tinha. E é por isso que ele perdeu. É isso aí. Bolão pessoal, monte suas regras, chame seus amigos, acompanhe os resultados online e sobe e desce dos seus amigos também. A diversão é garantida, só que no gois.com.br, onde chutando é que se vence. Ô locutor, antes de iniciar a temporada, o sistema faz uma limpeza. Então, ele analisa quem jogou durante a temporada e quem não jogou. Quem não jogou, ele remove, ele joga fora mesmo da divisão. Para que os outros participantes que têm mais chance, que estão lá embaixo, possam subir. E assim a gente elimina os WO, fica mais competitivo. Então, se você notar que tem muita gente que não está jogando naquela temporada, pode ter certeza que eles serão eliminados. E depois vai trazer gente nova para jogar na divisão. Mesmo que não seja campeão daquela divisão. Entendeu? É assim que funciona. Aí fizemos uma limpeza. Toda a primeira temporada de torneio que já começou, tem uma limpeza gigante. Porque tem gente que joga no ano passado, no ano anterior, e não joga no começo. Porque esquece, não sei o que acontece deles. E eles não entram. Então, por isso que aconteceu isso. E foi uma limpeza muito grande. Nessa da Libertadores, meu Deus do céu, todo mundo se deu bem. Somente o Ernesto. Olha só o que aconteceu com o Ernesto. Ai, meu Deus do céu. Segunda temporada. Vamos ver. Na terceira divisão estão Ernesto, que não subiu na limpeza geral. Guy Figger e Dr. Weverton, 25. Na segunda divisão, está apenas o Jader. O único finalista que esteve na segunda divisão durante a segunda temporada. E na primeira divisão estava o André Bruno. O André Bruno, que já estava lá, ele viu a chegada dos seus amigos. O Hit, que venceu a segunda temporada. E o DS Brasil e a Drica Clima, que subiram com a limpeza geral. Nessa temporada, o destaque foi a péssima performance de DS Brasil na primeira divisão. Ele não ganhou nenhuma partida. Foi um verdadeiro saco de pancadas e praticamente foi arremessado de volta para a segunda divisão. E o outro destaque foi a primeira final entre a Drica Clima e o Hit, que terminou empatado em 1x1. E a Drica acabou levando nos pênaltis. É isso aí. Terceira temporada. Agora na segunda divisão, estão o DS Brasil, recém-rebaixado. Ernesto, que conseguiu subir com a segunda limpeza geral. E os novatos Guy Figger e Dr. Weverton 25, que está detonando nessa Libertadores. Também na primeira divisão, estão André Bruno, Hit e Drica Clima, que já estavam lá. E viram a chegada do tricampeão Jader para completar a festa na terceira temporada. Os novatos Guy Figger e Dr. Weverton 25 mostraram um belo espetáculo durante a terceira temporada, tendo o melhor ataque com oito gols na temporada, cada um deles. Podemos também destacar pela segunda vez um repeteco da final da temporada anterior entre Drica Clima e Hit. Hit, novamente houve um empate, acreditem, novamente houve um empate entre Drica Clima e Hit. Mas agora em 0x0. E dessa vez foi a vez do Hit levar nos pênaltis. É, meus amigos, isso mostra o nível de competitividade aumentando cada vez mais na primeira divisão. Vamos ver o que vai rolar nessa quarta temporada. Quarta temporada. A Libertadores da América Real está na sua fase mata-mata. São Paulo e Grêmio já nos deixa com um time a menos na final. Mas Santos, Flamengo e Paraná continuarão para proporcionar outro espetáculo brasileiro no exterior. O que nos faz acreditar que pode ocorrer pelo terceiro ano consecutivo uma final da Libertadores Brasil e Brasil. E aqui no Góis, como é que está? É, estamos no início da quarta rodada da final. Até o momento todos os jogos estão empatados em 0x0, mas teremos o segundo tempo nos dias 2 e 3 de maio. As partidas reais mais importantes para os brasileiros e que vão fechar essa quarta rodada no Góis é aquelas assim. Vamos lá. No dia 2, às 17h15. Caracas e Santos. Às 21h45, Defensor e Flamengo. E o clássico, São Paulo e Grêmio. São Paulo e Grêmio. E no dia 3, às 19h, Paraná e Libertad. Todas essas partidas podem ser acompanhadas no Góis.com.br diretamente na tela do chat para ver sua situação imediatamente após o gol marcado. Vamos ver como está até o momento essa temporada final aqui no Góis.com.br. Doutor Weverton 25, o estreante aparece na final, na frente, com 8 pontos. É empatado com 6 pontos. Estão eles, o herói da resistência, o André Bruno. Hit, o campeão da Copa do Mundo. E Drica Clima, a única mulher na Libertadores da América na final. Na zona de rebaixamento, eles estão empatados com 3 pontos. DS Brasil, Gui Figueiredo e Ernesto. E na lanterna da temporada, está Jader, dificultando a possibilidade do tetracampeonato no Góis. Mas nada está definido. Afinal, ainda temos 4 partidas para finalizar. E o que são isso? Significa 12 pontos em jogo. Logo, nada está definido. Ninguém sabe quem é o vencedor. Ninguém sabe quem vai cair. Ainda aqui na Libertadores da América Góis 2007. Artilharia. Vamos ver. O quadro da artilharia até o momento é o seguinte. Doutor Weverton, incrível. O estreante, o finalista. E também pode ser o artilheiro. E ele está com 18 gols. O Hit vem logo em seguida com 16 gols. O Demedeiros, com 14, Felipe Lys. E está empatado com o Tasso Ijuí, Vilela, Andin e o Gui Figueiredo. Todos com 13 pontos. O Sidney e a Tripa com 12 pontos. É verdade. Lembrando que ainda temos 30 jogos na fase mata-mata da Libertadores Real. O que dá margem para esse quadro mudar muito. Note que o Hit também concorre à artilharia e ao título dos regionais. Aliás, vamos ver rapidamente como está essa grande final dos regionais 2007. Vai daí. Vamos ver. Olá, Couto. Aqui nos regionais ainda não tem nada definido ainda não. Olha, as partidas do final de semana terminaram agora em a pouco. E o Valfredo acertou o placar do Cristiano Mazero Chapecoense 1. Meu, e com isso ele está vencendo a partida decisiva dele contra o Hit por 2x1. Meu Deus do céu. Isso deixa ele na liderança dos regionais. É, mas ainda não tem nada definido não, porque ainda tem 11 jogos até o final de tudo. E tudo pode mudar. Olha, o Hit tem direito a um empate. Ele está procurando o título, mas ele já sabe que, tecnicamente, ele já tem artilharia. Então é isso. O Hit espera um empate e o Valfredo vai tentar se manter na frente. Pois é, turma. Por enquanto é isso, locutor. Qualquer coisa me chame. Mas semana que vem ainda tem regionais para comentar. Até mais. É, essas finais regionais ainda vão dar o que falar, mas nós vamos falar mais dela na semana que vem em outros boletins. Nesse boletim nós já estamos no final, então, aqui do especial da Libertadores 2007. Esperamos que com isso o Valdeleal tenha sanado sua dúvida. Aquela dúvida em que perguntava se é possível chegar à final e ser campeão mesmo entrando na quarta divisão. E aí o Gui Figueira e o Dr. Everton 25 provam que sim, é possível sim. E mesmo que você não chegue na final, não tem problema, continue tentando. Porque quando você chega numa segunda divisão, se você termina o campeonato na segunda divisão, lembre-se, no ano seguinte você começa o torneio na segunda divisão. Então você sempre vai ter vantagens jogando no Góis. Mesmo que você não chegue na final, não tem problema. Você iniciou mesmo depois do torneio começado, você vai estar na frente do que aqueles que começarem no ano seguinte. Lembre-se disso, ok? Semana que vem vamos trazer mais detalhes, mais dúvidas. Vamos esclarecer mais alguma coisa que possa ficar em dúvida no boletim. Vamos falar principalmente da final do Espanhol, que já está perto do fim. O Espanhol aqui no gois.com.br. Eles têm outras regras e vamos explicá-las direitinho como funciona. Fique com o Góis, tenha uma boa semana. Acesse www.gois.com.br. Onde chutando é que se vence. Nos vemos por lá.